Oi, gente! Como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem. E como vocês podem ver, estou na lavanderia. E se estou aqui, é porque vou mexer aqui. Já faz um ano que eu deixei essa lavanderia usável, porque quem lembra desse banheiro, que aqui é um banheiro extra barra lavanderia, era horrível, né? E aí nós acabamos tirando o bidê que tinha aqui para colocar o tanque, porque o tanque, quando eu cheguei aqui, ele era numa posição que eu amei. Uma das coisas que eu mais gostei desse banheiro foi o tanque. Só que, como compramos a máquina grande, que precisamos de uma máquina grande. Essa aqui lava 11 quilos. Então, não coube o tanque e a máquina no mesmo lugar. Aí que eu mudei, coloquei a máquina assim, do jeito que ela é hoje, e o tanque veio para cá. No começo, eu comprei um tanque mais estreito, que foi a pior besteira que eu fiz, porque ele não era... Não foi funcional, porque como ele era muito estreito, então não tinha como eu colocar uma torneira aqui. Eu tentei colocar uma ducha, que não funcionou, porque a pressão da água aqui é muito alta, então acabou que estourou a mangueirinha da ducha. O que que eu vou fazer? Vou colocar o tanque para cá, vou colocar a máquina para cá. Então, eu vou remodelar a lavanderia barra banheiro extra, vou deixar um pouco mais funcional. O tanque aqui funciona? Funciona. Só que a parte do cano de esgoto dele é muito baixo, porque era do antigo bidê. Então, não fica tão funcional assim. E aí ele vai voltar a usar o mesmo... As mesmas coisas que era antes. A torneira vai ser usada na mesma saída de água aqui, e o esgoto vai ir pelo mesmo cano que era antigamente. Então, eu vou mexer aqui na lavanderia, já que eu não posso fazer outra coisa. E eu preciso terminar os projetos que eu tenho em mente, porque se não... Se hoje eu decido não fazer isso e, não sei, vou fazer outra coisa, que não seja dos projetos que estão em mente, depois eu fico me cobrando. Ah, você deveria ter feito aquilo. Ah, por que que você não fez esse que dava para fazer mesmo com o tempo com chuva? E já faz um tempinho que eu quero mexer aqui, só que eu fico adiando, 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 e hoje eu vou mexer. Espero que ela fique bonita e vai ser mais funcional, é claro, né André? Aham, mamãe. Você vai ajudar a mamãe? Sim. Então, tem que começar, porque senão eu não consigo acabar hoje. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Bom, consegui virar. Não deu muito trabalho pra virar. O único problema que deu é que eu não acho o outro pedaço da mangueira pra fazer a ligação da água quente. Eu não sei onde eu guardei, eu já procurei por tudo, mas não encontro. Enfim, vou ter que comprar. Na verdade eu não preciso da mangueira, eu preciso de um pequeno adaptador que tenha uma ponta que seja de meia polegada e a outra de uma polegada pra dar certo as emendas aqui pra fazer a conexão da água quente. A água fria, a água fria já tá ok. A água fria já tá ok. A máquina, eu não mexi em nada de água da máquina, nem entrada nem saída, porque foi só virar ela. Outra coisa também que eu não tenho, é um sifão longo pra alcançar lá na saída da água. E aí eu achei um T, que ele é alto, eu acho que vai ser perfeito aquele ali. Acabei que machuquei meu dedo, porque claro, eu estava trabalhando sem luva, esse meu hábito de trabalhar sem luva. Aí acabei cortando meu dedo na quina ali da cerâmica, pra encaixar o cano. Mas ok. Foi só um cortezinho, sem um pouquinho de sangue, mas... Perfeito. Visualmente, não me agrada. Olhando de lá, a máquina mais pra frente, o tanque mais pra trás, não é algo que me agrade. Mas nem tudo funciona do jeito que a gente quer, porque não fomos nós que construímos esse banheiro, então ele não foi pensado exatamente praquilo que devia ser. Banheiro barra lavanderia. Esse sanitário devia ser virado pra frente e a máquina aqui como era. Mas... Não tem como mudar o sanitário, porque toda a parte hidráulica dele é aqui. Ficou maior o vão aqui, porque o Léo reclamava que quando ele vinha usar esse banheiro, ele nunca havia sentado aqui, cômodo, confortável. Ele tinha que ficar meio de lado, porque o Léo é alto, então as pernas dele ficavam batendo no lado da máquina, porque ficava aqui onde eu estou. Pra mim, sempre funcionou. Funcionou. E é, normalmente era mais eu mesmo que usava esse banheiro, que uso esse banheiro, né? Eu e o André. Somos o que mais usa esse aqui. Então, ficou um vão bem melhor agora. Perfeito. E não vou precisar mexer na prateleira. Ai, menos mal, porque realmente eu não queria mexer na prateleira. Eu gosto desse tipo aqui. Só não sei se eu vou manter crua, assim. Talvez eu pinte de branco. Pra ficar tudo branquinho aqui também. Mas não pode ser agora, porque tá... Tá chovendo. E já tá tarde aqui também. E eu vou ter que parar. Eu só vou recolocar os materiais de limpeza aqui dentro do tanque, pra tirar que tá ali no quarto dos meninos. E amanhã eu vou ter que ir, né? Na loja atrás de uma conexão ali. Pra eu fazer a junção das mangueiras da água. Ver se eu encontro um sifão mais longo. Eu preciso de um sifão de pelo menos um metro. Pra ficar bem confortável. O tanque não vai encostar lá, exatamente por causa do sifão. E também, não me importa. Eu já sabia que isso não iria encostar. Pra eu não precisar cortar o armário. Porque eu já fiz um furo nele, embaixo aqui, no fundo. E mesmo que eu use aquele buraco que eu fiz ali, não dá certo. Porque vai ficar encostando na parede ali, quando eu sair pra cá. Acho que vocês conseguem me entender. O armário vai até embaixo, a lateral aqui. Então eu teria que fazer um furo de qualquer jeito. E eu não quero mais fazer furo nesse armário. Aí o furo que tem aqui dentro, eu vou envelopar. E aí tampa. Aí eu não vejo. Mas também não vou fazer isso hoje. Aí tive mais ideias. O tanque fica assim. Vocês podem ver que esse aqui é a esfregadeira dele. Ele é assim, ele serve como tampo. Aí é só puxar aqui, ó. Vira a esfregadeira do tanque. Eu nunca mantive assim. Não sei por quê. Não sei por que eu deixava do ladinho ali a esfregadeira. Eu acho que pelo fato de que o Andrés vem lavar as mãozinhas aqui. E eu também. Então pra não ficar... Cada vez que vem tá fechado e ter que abrir. Por isso que eu deixava fora. Mas isso aqui vira uma bancadinha, ó. Então, ok. Aqui eu mudei a posição do meu ganchinho aqui. Pra colocar mais pra lá agora. Vou recolocar as coisas aqui. Aí eu vou criar uma prateleirinha. De fora a fora aqui. Pra fechar esse vão. Porque aqui vai ficar esse vão, ó. Então, pra fechar esse vão. E vai me servir de apoio. Né? Imagina. Apoio pra mim é sempre ótimo. Aí eu vou poder deixar os vidros dos sabões ali em cima. Porque eu deixo aqui em cima. Só que quando a máquina centrifuga, vibra. E os vidros acabam encostando e fazendo ruído. E assim aí vai ter a prateleirinha aqui. Aí eu vou comprar madeira que eu não tenho descumprimento. Ela vai vir daqui do cantinho. Só vai ficar um vão pra subir a tomada da máquina. Vai ficar só a mãozinha fora. E daí ela vai ir daqui. Bem nessa junta aqui. Eu vou usar esses buracos que já tinha uma prateleira aqui antigamente. Então eu vou usar os mesmos pra... Pra colocar umas pequenas mãos francesas. E talvez eu precise colocar uma ali naquele cantinho. Mas aí fura bem na junta. Que nem é aqui. E tá ok. E aí eu vou fazer essa prateleirinha de fora a fora aqui. Pra servir de apoio. E aí aqui também eu posso deixar... Porque aqui esse pedaço aqui é muito estreito. Aí eu posso deixar o sabonete aqui. Detergente. Sabão de barra. Todas as minhas coisas de usar aqui no tanque. Oi gente. Já isso passou uns dois dias da última vez que eu gravei vídeo aqui na lavanderia. E como vocês podem ver. Já mudou bastante. Não gravei essa fase de eu pintar aqui na frente. Na verdade eu só passei o fundo ainda. Não passei a tinta definitiva. Também construí a prateleirinha que eu queria aqui atrás. Que nem eu tinha falado pra vocês. E ficou ótima. Só que aquela ali eu envelopei em vez de pintar. Porque fica em contato com... Pode vir em contato com água aqui. E daí... Começa a manchar a tinta. Achei melhor assim. Consegui resolver os problemas de hidráulica que eu tinha. Que faltava uma emenda pra ligar a água quente. E eu não encontrava sifão pra fazer a parte de esgoto do tanque. Porque eu precisava de um sifão de pelo menos 90 centímetros. E eu não encontrei. Qual foi a solução? Emendar um no outro. Deu super certo. Também não gravei esse processo de teste. Porque foi bem estressante até eu chegar num resultado em que a água não vazasse. Mas enfim. Deu tudo certo. A hidráulica tá tudo funcionando. Tudo bonitinho. Sem vazamento. Eu fiz tudo ontem. E daí deixei a máquina mais pra frente. Tanque. Pra eu saber se não ia ter vazamento. E não teve. Perfeito. Hoje eu fechei tudo aqui. Coloquei a prateleirinha. Envelopei. Porque aí tava tudo certo. A hidráulica. Não tinha vazamento. Ok. Perfeito. Já limpei tudo. O Léo colocou esses dois quadrinhos aqui pra mim. Porque eu tirei os cestinhos. Porque não daria pra deixar. Porque iria me atrapalhar. Quando eu fosse usar o tanque. Confesso que gostei bastante. Eu até procurei uma outra ideia. Mas. Decidi usar o que eu tinha em casa. Aí mais pra frente. Se eu ver que tem necessidade. Eu troco. Pode ver que eu. Aqui que era tudo amadeirado. Eu pintei tudo. Só a única coisa que ficou amadeirada. Foi o varão aqui. Onde eu penduro. Os cabides. Porque. Eu acho que não é necessário pintar esse. Pintei. Que eu já tava enjoada. É. Deu um amadeirado aqui. E decidi deixar tudo branco. Como é. Na nossa casa. Aqui pra resolver o problema. De esconder aqueles. Aqueles ferros de sustentação. Do bidê. Eu fiz igual que tem lá na sala. Pra esconder os fios. E ficou ótimo. Deixa eu mostrar aqui. Por aqui já é noite. E eu quero terminar tudo hoje. Então eu fiz assim. Igual eu fiz lá na. Lá na sala. A única coisa que eu ainda vou adicionar aqui. É. Dois velcro. Ah. Pra. Ficar firme aqui na parede. Porque eu não quero. Furar nada aqui. Pra. Pra fixar. E também quero ter acesso. Pra poder limpar ali né. Porque com o tempo vai acumulando sujeirinho. E aí eu vou colocar. Dois pedacinhos de velcro. Que eu tenho lá na garagem. Só mesmo pra ficar bem firme. E não. Não cair. Mas eu não vou fazer isso hoje. Porque já tá escuro. Então eu só vou recolocar as coisas aqui no lugar. Pra. Ficar tudo bonitinho. Com uma imagem mais ampliada. Pra vocês verem como ficou melhor. Muito melhor. O branco traz essa sensação de amplitude. Aqui na lavanderia. E ficou. Ótimo. Agora eu vou colocar todos os meus acessórios. Que eu. Uso aqui na lavanderia. Algumas peças decorativas. Que já estavam aqui. E vocês vão ver o resultado final. Daqui a pouquinho. Já coloquei algumas das coisas. Que eu já tinha aqui. Essas aqui são as bolas de lã. Que eu coloco pra secar roupa. Quando eu vou usar. Aí eu comprei hoje. Esse vidro aqui ó. Pra colocar elas. Porque como eu não tenho mais esses tinhos aqui. Então eu tinha que. Achar uma outra alternativa. Pra deixar. Elas aqui na lavanderia. E também. É. Eu comprei esse aqui. Pra eu pôr detergente. Que eu não tinha. E eu sempre procurava um pra. Pôr o detergente daqui. Mas nunca achava. Não achei. Tem um pouquinho só de detergente. Mas eu vou deixar ele viradinho aqui no tanque. Que daí. Escorre o restante. E eu compro mais amanhã. Ou depois. Quando for no mercado. Aí ele vai ficar o detergente. E o sabonete das mãos. Mas não são muito mais. Mas tudo bem. Combina. Esse aqui é o meu porta sabão. E eu já comprei uma outra barra de sabão. Que a minha já acabou. Aí aqui é o sabão líquido. E o amaciante. Eu deixo assim. Pra eu saber qual é qual. Porque os dois são brancos. Aqui é o meu bicarbonato de sódio. Deixa eu ver que a tampa é meio suja. Bicarbonato de sódio. Esses aqui. Esses aqui. São coisas que eu comprei hoje. São perfumes pra roupa. Você coloca na máquina na hora de lavar a roupa. Ou então na hora de secar. Se são bons. Não sei. Vou testar ainda. E aí depois eu falo pra vocês. Se é bom ou não. E esse eu tava há tempo procurando. Esse aqui é o bicarbonato de sódio. É pra lavar roupa de cama e toalha branca. Isso aqui deixa tudo muito branquinho. Mas eu precisava de um vidrinho pra colocar. Deixa eu ver se eu acho algum por ali. Achei um ar com a tampinha branca. Esse que é vindo de geleia. E aí eu vou colocar aqui dentro. Só pra não ficar dentro do pote. Que eu não gosto. Aí ele vem com o medidorzinho. Que esse tem que ficar aqui dentro. Porque quando eu for usar. É ele que eu uso. E o restante. Eu deixo aqui dentro do armário. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E no final Os takes do antes e do agora Pra vocês verem que esse tanque era aqui no lugar da máquina E a máquina seria aqui Só que como a nossa máquina é grande Ela não cabe Na versão original Que foi feito esse banheiro E as paredes aqui são super tortas Porque a prateleira começa aqui e ali ela avança um pouquinho E a máquina e o tanque eu procurei deixar nivelado Alinhados Mas dá pra ver Pela prateleira aqui Que a parede é bem torta Mas ficou Melhor do que eu esperava Com todas as coisas que eu uso Que vocês viram colocando Essa aqui é uma Uma mini sopeira Que eu ganhei, é claro E que eu dei uma função pra ela Colocando os rolinhos que eu uso pra tirar a penugem das roupas Quando precisa Escova Aqui são os grampos Dentro desse cestinho São os sinastoninhos de limpeza Ah, e viram que eu coloquei uma hortência? Que eu montei os arranjos de hortência Coloquei um alto aqui E um pequenininho aqui em cima da máquina Que eu vou mostrar melhor pra vocês Mais uma vez Adoramos o resultado Todos, né? Porque pra mim O feedback da minha família É muito importante Que todos gostem Que todos se sintam bem E que tenha aquela surpresa Quando eu entro no ambiente Que foi o que aconteceu Quando os meninos vieram ver E o Léo também Agora eu vou mostrar pra vocês O resultado de como é que ficou Espero que vocês tenham gostado De acompanhar mais Uma pequena transformação aqui em casa Deixando ainda mais prático Renovando a decoração Porque querendo ou não Eu renovei Mas usando os mesmos objetos Só adicionei pouca coisa nova E já ficou totalmente diferente Do que era antes E isso é movimentação de energia Que eu sempre falo pra vocês Não precisa vocês comprarem tudo novo Basta recolocar Reposicionar as coisas Que vocês já têm Usando de uma outra forma Ou colocando de um outro jeito Acho que vocês conseguem me entender Aqui em cima tem um abajur maior Lembra que eu tinha um pequenininho aqui? Então aquele pequenininho foi pra cozinha E eu coloquei o maior aqui A luz daquele ali Quando só fica ele acesa É muito agradável Porque é uma luz bem gostosinha E talvez eu coloque um LED aqui Mas não sei Vamos ver E eu gosto de ter essa luz mais fraca nos banheiros também Pelo fato de que quando os meninos estiverem dormindo A gente precisa usar os banheiros Não ligar essa luz forte Que nem tem aqui Que é a principal Mas pra deixar uma luz mais gostosinha Pra não incomodar eles Aqui ainda tem os tijolos de vidro Que do lado de lá eu coloquei um negocinho desse daqui Do pegboard Pra colocar algumas pelúcias do André E do lado de cá eu ainda não sei o que eu vou fazer Se eu vou só pintar Se eu vou fechar Ou se mais tarde vamos colocar um armário alto Aqui Bom O que tiver que acontecer vocês vão ver Aqui desse lado também eu mudei a madeira que tinha aqui Que era uma curtinha Que tinha uns ganchos já tudo torto Que era sempre pro cara e não trocava Aí eu tinha essa aqui lá embaixo Já com o fundo passado Então eu coloquei aqui pra pendurar as minhas coisas Aquelas que eu tirei dali né Quem lembra que essas coisas não estavam penduradas ali Pra ficar mais prático pra mim E o Léo também deixa Deixa o colete de trabalho dele aqui Ou uma calça que dá pra usar mais uma vez Ele deixa pendurada aqui Antes era aqui atrás Tinha suporte Só que ficava batendo muito Que me incomodava Então a porta não abrir totalmente Aí eu coloquei aqui pra ele usar Pra nós usar né E também às vezes quando tem uma camiseta Uma coisa que dá pra usar mais uma vez Eu deixo pendurada aqui E meu varal de chão né Que vai lá pra fora de vez em quando E aqui poucas coisas que eu uso pra fazer limpeza Aqui uma vassoura Que normalmente eu uso pra varrer as varandas Quando precisa Esse aqui é de colocar um Um paninho pra você limpar no alto A minha esfregona Que tá na hora já de comprar outra Eu vou comprar que isso aqui já tá muito velha Mas essa aqui eu vou deixar pras varandas Daí eu vou ter em casa Esse aqui é aquele que eu puxo o varal ali Que eu também vou trocar Ah, as panadoras, as escovas As vassourinhas que eu uso Pra limpar as coisas por cima Ficou bem melhor do que era Porque ficou tudo muito claro agora E deu essa sensação de amplitude Desse banheiro que antes ele não tinha Mas ficou tudo muito prático Aqui umas hortências Que eu montei o arranjo Primeiro eu coloquei naquele mais baixo Mesmo no momento que não ficou bacana E eu coloquei nesse alto e gostei Aqui é um potinho com algumas coisinhas Que eu deixo guardado mais no alto Um cestinho de eu colocar Roupa miúda quando eu vou colocar no varal Os grampos Eu já falei, né? Aqui os meus rolinhos de tirapenugem Aqui ficou sabão, barra Detergente pra lavar as mãos Quando eu uso esse banheiro Que já lava a mão aqui no tanque Esse tanque agora Ele tem água quente e fria E eu costumo lavar meu cabelo No meio do dia E quando tinha banheiro Eu lavava o cabelo lá Mas agora não tem mesa banheira Então mais um motivo Pra eu mudar o tanque de volta pra cá É só reposicionar ele no lado oposto Pra eu poder lavar meu cabelo aqui Eu lavo na água morna Então perfeito Funciona super bem agora Sempre deixa também um paninho de mão aqui Pra quando lava as mãos Ou vem aqui no tanque Já tem um paninho aqui pra secar a mão E aqui os produtinhos Que eu já falei pra vocês Bicarbonato Sabão Anunciante As bolinhas daquelas que eu uso pra secar a roupa Os perfumes Que eu vou testar ainda pra ver se é bom Aí o picarbonato Também o picarbonato eu ainda não usei Então eu vou usar provavelmente amanhã Pra colocar as toalhas de banho Lavar E aí vamos ver se elas vão ficar mais brancas Elas já são brancas Mas eu gosto quanto mais branco melhor Aí aqui um vasinho Mais baixinho né Com nutências também Porque eu não quis deixar aqui a máquina totalmente livre Essa aqui é uma essência de lavanda Que eu coloco naquelas bolinhas ali Que por sinal já vou colocar Os meus cabelhas Que esses não tem como ficar sem Eu pingo algumas gotinhas ali naquelas esferas E aí fica um cheirinho de lavanda aqui Aqui também uma toalhinha de mão Mais uma né Quando eu não quero usar aquela ali Tem essa aqui de reserva Esse aqui eu não quis tirar daqui Porque Acho que ele funciona Continuou funcionando de boa Aqui nessa prateleirinha Eu não coloquei mais nada Só as esferas mesmo E o papel Mas eu quero comprar um Um tipo de um Um potinho Pra colocar o papel Ou então colocar ele ali no cantinho Um suporte Mas eu tenho que encontrar ainda o suporte E vou ver se eu coloco mais alguma coisinha Eu não quis colocar muita coisa ali Porque como eu ainda não fixei na parede Então eu tenho medo que Que o André bata ali E acaba virando Aí os tapetinhos Eu coloquei dois Porque pra mim sempre tem que ter um É muito importante ter um na frente do tanque Aí eu tinha esse pequenininho Que deu super certo aqui E quando eu tô aqui fazendo as coisas Normalmente respinga água E eu não gosto de ficar pisando Aí um na frente da máquina Pra dar aquele Aquele toquezinho Que eu gosto Do tapete Eu acho que faltou alguma coisa Aqui nesse cantinho Mas eu ainda vou pensar Talvez um Um arranjo de flor seca Não, o que eu for inventar Agora que vocês vão saber E tá pronta a lavanderia Deixem nos comentários Como sempre vocês fazem O que vocês acharam A opinião de vocês sempre é muito importante pra mim E muito obrigada pelos Duzentos e poucos comentários No último vídeo Eu consegui responder alguns Mas não todos Vocês sabem disso E passei os últimos dias Depois que eu liberei aquele vídeo pra vocês Os últimos dias aí Eu passei trabalhando aqui nesse espaço Parece que é pequeno Que é rápido Mas não é Quando envolve hidráulica Ou elétrica Sempre é mais demorada Porque você tem que saber o que tá fazendo E tem que fazer os testes Depois Principalmente hidráulica Que nem eu mexi aqui Eu tive que deixar um dia Tudo afastado Pra saber se realmente Tinha dado certo E deu Já fiz a recalibragem Da máquina Isso é bem importante Quando vocês mexerem No lugar As máquinas de vocês Dessas de Abertura frontal Refazer a calibragem Do cesto Por quê? Porque você movimenta a máquina E ele sai Da posição exata Que ele tá Então sempre que vocês mexerem Com a máquina Seja pra limpar Seja pra mudar de lugar Não esqueçam Recalibrem ela Pra vocês não terem problema No futuro Com o desnivelamento De cesto E essas aqui Desnivelou o cesto Normalmente Custa Pra mandar arrumar Então hoje Já recalibrei ela Já tá ok E amanhã Eu volto usar Não vou usar hoje Porque já tá tarde Já é nove horas da noite Por aqui E eu não gosto De ligar a máquina Por mais que essa Seja silenciosa Mas eu procuro evitar Fazer barulho Durante a noite Pra não incomodar Os nossos vizinhos As paredes aqui São bem grossas Mas querendo ou não Como são altas Então o barulho Sempre sobe E eu não quero incomodar A minha vizinha Aqui de cima Que é uma senhora Com barulhos à noite Aí amanhã Eu tenho que lavar Toalhas de banho As toalhas de banho Mesmo com chuva Ou sem chuva Eu sempre lavo elas Na época certa Porque Eu sempre seco na máquina Não ponho elas secar fora Pra mim É muito importante Que elas fiquem macias Porque eu não gosto De secar com Toalhas duras E secando na máquina Elas ficam Extremamente macias E aí eu vou testar Tanto o picarbonato Quanto o perfume E aí então Eu gravo E no próximo vídeo De vlog Vocês vão saber O que eu achei Sobre o perfume E se realmente fica Eu queria que O perfume Ficasse nas roupas Os amaciantes daqui São muito cheirosos E eles não são Aquele amaciente Pesado Sabe Que gruda Não Esses são bem mais leves Eles são perfumados Mas eu não sei Se é o que acostumo Com um perfume Ou se realmente Eles são mais fracos Então esses daqui São muito bons E olha que eu sou Bem chata Para cheiro Mas esses são muito bons E aí eu vou testar É maravilhoso Esse aqui Para ver se funciona E aí eu conto Para vocês No próximo vlog Quando for para o ar Acredito que amanhã Vamos ver Eu vou começar a mexer Em mais dois espaços Aqui em casa Deixar mais atual Que combine mais Com a nossa casa E aí eu gravo Para compartilhar Com vocês Para mim é muito Prazeroso Desenvolver esses projetos Por mais que eles Sejam muito cansativos Sejam estressantes Que nem foi A parte da hidráulica Que eu não achava Que uma A conexão que eu precisava Para adaptar o tanque Aqui Mas depois Deu tudo certo Então é prazeroso Ver o resultado É prazeroso Ver como tudo Fica no final Então vale o trabalho Vale o estresse Às vezes Que nem tudo São flores Vocês não acham Que na casa da grata Não funciona certinho Rapidinho Não Nem sempre Tanto que essa parte Lembra que eu comentei Com vocês No trecho ali Onde eu parei de gravar Que eu tinha que deixar Porque tinha faltado As mangueiras Então Aí eu não gravei mais nada Porque o estresse Foi muito Ontem eu passei A tarde inteirinha Só tentando resolver Aqui E aí resolvi A parte da água quente E parte Da Do esgoto do tanque Aí hoje eu finalizei Antes de Começar a gravar pra vocês E deu tudo certo Isso que importa Você não pode desistir No primeiro obstáculo Porque o final Sempre vai ser prazeroso E tudo é um aprendizado Ou seja Quando você começa Com o projeto Você já tem que ter consciência E que talvez Talvez ele não vai funcionar 100% Da forma que você imagina Que não vai ter problema Que não vai ter obstáculo Que sempre tem O menor que seja Sempre vai ter Mais uma vez Muito obrigada Pelo carinho E nos vemos No próximo vídeo Com mais Transformações Com mais E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto